E aí pimentas, tudo beleza? Aqui o Magazine Luiza veio com um resultado estrondoso mais uma vez, todo mundo já sabe. O que eu quero trazer para vocês aqui é uma análise mais fundamentalista seguindo aqui o que eu tenho de dados no nosso parceiro Trade Map. Bora lá então falar de Magazine Luiza, mas antes disso vai, metralha o like aí, esmaga o dedo aqui no like, curta, compartilhe, favorite muito aí todas as nossas redes sociais. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve logo aí, ative o sininho, ative as notificações para você receber os meus conteúdos sempre em primeira mão, pimentas. Bora lá então, vamos falar então de Magazine Luiza. Para quem não sabe, eu acho que a maioria já sabe que o Magazine Luiza é uma loja de eletrônico. E aqui a gente consta também que ela tem mais aí de mil lojas e está presente em 18 estados do país aí. E o modelo de negócio, segundo aqui o que nós temos também no Trade Map, é uma plataforma digital com pontos físicos. O que acontece? Eu saí do Marketplace do Magazine Luiza porque eu achei muito ruim a plataforma, tá? Isso daí eu confesso para vocês. Eu tinha produtos meu lá vendendo e eu saí porque estava muito, muito ruim mesmo para cadastro, para acompanhamento, enfim. Ruim no geral. Porém, eles têm também o quesito de ponto de retiradas, né? Então eles fazem venda e agora estão cadastrando pontos de retirada para a pessoa poder aí ir retirar o produto sem ser diretamente numa loja do Magazine Luiza. coisa que já acontecia. Você comprava um frigobar, eu quero retirar na loja, vê a loja mais perto, já tivesse pronto, já retirava. Se não tivesse a pronta entrega, você conseguiria marcar a data para retirada aí. Lembrando que a Magazine também já desdobrou várias e várias vezes aí. A última vez agora estava aproximadamente R$100 e desdobrou na proporção de R$4 para R$1. E nesse momento aqui, ó, ela está custando R$25,88 com uma alta de R$2,54. Lembrando que no dia de ontem ela deu uma moída aí com o varejo e que hoje os dados do varejo veio bem interessante para algumas pessoas. Alguns analistas ainda falam que o resultado veio ruim. Então, mas ela está se comportando numa alta aí. Se a gente olhar aqui o gráfico dela, a gente vai ver realmente que ela está numa tendência de alta, tá? É só você olhar aqui no Trade Map, você vai ver que ela está seguindo uma tendência de alta. Ela veio meio lateral aqui onde eu estou passando o mouse agora, tá? Que vocês estão vendo os valores. Depois ela deu uma pequena queda e pegou força e não parou mais de subir. Beleza? No intradia aí ela já está então com R$2,66. Ontem, ó, ela caiu R$4,65, né? Bateu na mínima de R$25,20 e a máxima de R$27,12, pimentas. No semanal ainda ela acumula alta, tá? De R$3,56 com a máxima aí de R$28,31. No mensal também R$5,39 e no anual R$137,00 aproximadamente. É muita coisa. Para quem não sabe, olha aqui a data, ó. O IPO do Magazine Luiza foi em 2011. Imagina se você tivesse comprado papéis do Magazine Luiza lá em 2011. Quando será que estava valendo o papelzinho lá? Quem lembra, hein? Eu sei o valor, mas eu quero saber se você vai pesquisar e se você vai lembrar. Escreve aqui nos comentários, hein? Beleza? Vamos lá então. Olha aqui para vocês verem. Quase 400 mil acionistas. É muita coisa, pimentas. É coisa pra caramba. Olha aí para vocês verem. Olha aqui como saltou. Dá só uma olhada. Dia 7 do 10 aí, que é uma data de referência. Tinha aproximadamente quase 392 mil investidores aí, sendo na quase totalidade dos investidores aí, pessoas físicas. Muito pouquinho aí na pessoa jurídica e menos ainda nas institucionais. Só que a gente sabe que em jurídica institucional é o que mete grana lá dentro, né? Olha aqui o patrimônio líquido. Que absurdo. 7,38 bi tem aí quase 22 bi de ativos totais e uma dívida líquida negativa de 1,24 bi também. Lucro líquido dela 340 milhões. Ela tem um ROE de 461 e um ROA de 1,56. O valor do mercado dela é exorbitante da dona Trajano, né? Quase 169 bilhões. E aqui a gente tem o preço VPA, né? De 22,80 e o preço lucro de 494,36 centavos. Aqui a gente consegue ver o setor, né? Que é o consumo cíclico no subsetor de comércio e no segmento de eletrodomésticos, Pimentas. Vamos lá então. O que eu posso? O free flow dela é 41,07%, tá? O preço do IPO, se fosse hoje, olha, o preço do IPO é 0,46 centavos. Se fosse hoje, seria um preço de aproximadamente R$16,00, para vocês terem uma ideia, beleza? Vou pegar aqui mais alguns indicadores para vocês. Vamos lá. Olha o EBITDA dela. Vamos falar aqui do terceiro trimestre de 2020, tá? 1,52 bi. Olha a depreciação e amortização. 638 milhões. O valor de mercado dela eu já passei para vocês ali que cresceu pra caramba. O número de ações dela, olha aqui que absurdo. O tanto de papel que ela tem. Pai do céu. É muita coisa. Estou selecionando para vocês 6,50 bi de ações aí. Então, tem muitos outros indicadores aqui também, né? Que a gente tem que ressaltar. Olha o payout dela aí, 88, tá? O ROE, 461. O ROA, 1,56. E o ROE, 12,14. Eu vou ainda produzir um vídeo para vocês aí explicando esses indicadores, tá? Dívida líquida barro PL aí, 16,82 negativo. Dívida líquida pelo EBITDA, 0,82 negativo. E o PDD lucro 3,33,69. São vários indicadores aí que a gente tem. E olha só. A gente fala da dona Luísa Trajano, né? Mas ela em questão de pessoa física. Ela tem aproximadamente 1% dos papéis do Magalu. Só 1%, tá? E depois você vê que tem mais pessoas aqui. Conselho fiscal e bababá e bababá. Um monte de gente Trajano aqui também. Tendo aí uma gordurinha do Magazine Luiza. Até tesouraria, dá só uma olhadinha. 0,35%. Parece que é pouco, né? Mas não é não. É muito papel, pimentas. Olha aqui. O dividendo dela nos últimos 12 meses pagou 0,03, né? Nos últimos 24 meses foi um pouquinho maior de 0,29%, que corresponde a 0,07 centavos. E em 36 meses um pouco maior ainda, chegando na casa de quase 10 centavos. A média mensal aí 0,06 nos últimos dois anos, tá? Então aqui a gente consegue ver o JCP. Os dividendos dela também nesse gráfico aqui, né? Que são o lucro, né? Que são absurdos. Aqui você vê um salto no gráfico e você fica até, digamos assim, estonteado, né? De tanta pressão que uma galo põe, né? Como eu disse aqui, eu tô abrindo o gráfico pra vocês, tá? Esse aqui é o gráfico diário. Pra vocês terem uma ideia aí. Vou pegar o gráfico aqui mensal. No mensal a gente vê que a curva, né? De alta ainda é muito maior. Agora, vou pegar aqui, vamos pegar o semanal pra gente ver. Como eu disse aqui, o semanal, como eu disse lá atrás, ó, ele veio subindo, tá? Uma queda e depois aí deu uma esticada. Essa subida aqui foi quase lateral, vamos falar a verdade, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso daí. Se a gente pega um gráficozinho mais curto aí de 30 minutos, a gente vê que ela está numa pequena tendência de queda, tá? Num gráficozinho de 30 minutos, mas é poucos dados aí, são poucos dados pra quem investe a médio e longo prazo, né? Eu acho mais interessante pegar o de um mês pra gente ter uma noção da vertente aqui. As opções dela, eu sempre falo, né? Tem que pagar o Trademap Premium, R$19,90. Aí você vai ter essa funcionalidade aí dentro do aplicativo, beleza? Esse aqui é o Trademap Web, uma aplicação fantástica pra quem gosta de ver dados mais completos, né? Aqui tem os documentos que vocês podem ver, né? Em anexo aqui, fato relevante. Vocês conseguem ver data, tudo. Ó, dia 18 do 9 aqui, o documento de desdobramento de ações. Se você clica em ver mais, ele já carrega tudo corretamente pra você. Então isso facilita bastante. Beleza, pimentas? Basicamente é isso então, ó, o papel tá dando uma pequena subidinha, 25,84. Vamos que vamos aí. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aí fundamentalista utilizando o Trademap. Bora lá, metralha o like, compartilha o vídeo aí, me ajuda aí a crescer junto de vocês pra eu trazer ainda mais conhecimento aqui todo dia pra vocês, beleza? Super beijo pra vocês aí, sucesso pra cada um de vocês, pra cima. Valeu, vamos que vamos, pimentas!